O governo federal vai permitir que empresas cortem salário e jornadas de trabalho pela metade para reduzir o impacto da crise provocada pelo novo coronavírus. Essas medidas foram anunciadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e mais oito ministros. Juliana Morrone de Brasília traz os detalhes para a gente. Juliana, bom dia. Chamou atenção ontem durante o anúncio que estava todo mundo usando máscara. Chamou muita atenção, Ana. Bom dia a você, bom dia a Chico, bom dia a todos. Olha, infectologistas, Ana, disseram que o tira e põe de máscaras ontem, com mão no rosto, mão no microfone, tudo isso foi um passo a passo do que não se deve fazer. As medidas na economia são para dar um fôlego. Uma das medidas anunciadas pelo governo federal é para tentar evitar demissões. Os patrões poderão decretar férias coletivas avisando dois dias antes e negociar com cada trabalhador para antecipar férias individuais. Reduzir em até 50% a jornada de trabalho e os salários. E antecipar feriados não religiosos. É preciso que se ofereça instrumentos para que empresas e empregados consigam superar esse período de turbulência. Quem trabalha na informalidade também vai receber ajuda. O governo vai usar o cadastro único para identificar entre 15 e 20 milhões de pessoas sem carteira assinada e de baixa renda para receber 200 reais por mês, por três meses seguidos. Microempreendedores individuais de baixa renda também poderão receber. Uma ajuda estimada em 15 bilhões de reais. O governo ainda não disse se essas medidas serão encaminhadas ao Congresso por projeto de lei ou se vai editar uma medida provisória que tem efeito imediato. Com as outras ações já anunciadas antes, como a antecipação do pagamento de 13º a aposentados e pensionistas do INSS, esse pacote de combate ao coronavírus, incluindo as ações de saúde, tem o potencial de liberar 170 bilhões de reais na economia. O ministro da Saúde disse ontem que o governo vai definir regras para permitir algumas consultas médicas virtuais e assim reduzir o número de pacientes nos postos e hospitais. Nós vamos regulamentar a telemedicina, o teleatendimento, a teleconsulta para todo o território nacional durante essa epidemia. O anúncio foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro e de vários ministros. Estavam todos usando máscaras. Segundo o ministro da Saúde, porque tiveram contato com os dois ministros que testaram positivo para a Covid-19. Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Bolsonaro e alguns ministros manusearam as máscaras, sem seguir os cuidados e recomendações de infectologistas e do próprio Ministério da Saúde. Durante a coletiva, o presidente rebateu as críticas que vem recebendo por ter incentivado e comparecido ao protesto do último domingo, contra a recomendação de evitar contato físico para impedir a potencial disseminação do coronavírus. Bolsonaro também tentou desfazer o mal-estar com os poderes legislativo e judiciário, que foram alvo das manifestações dos apoiadores do presidente. Estamos tendo um apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado, em todas as medidas que, porventura, se façam necessárias para que esse problema seja atenuado. Bolsonaro, que já chamou a pandemia de coronavírus de fantasia propagada pela grande mídia, agora demonstrou preocupação com a gravidade da crise, que vem mobilizando toda a comunidade internacional. Mas voltou a falar em histeria. É grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. Sobre o pagamento de R$ 200 a trabalhadores informais, o Ministério da Economia disse que a ideia é que quem não tem conta em banco possa receber um cartão virtual e sacar dinheiro em caixa rapidamente. Uma outra medida que foi anunciada ontem para evitar contato direto com servidores é a prorrogação da validade da CNH. O Ministério da Infraestrutura diz que está elaborando a proposta que deve ser feita por meio de um projeto de lei, Ana e Chico.